Fala galera do canal! Gente, eu tô aqui num canto onde estão puxando cana, cana de açúcar, é violento, vou dar um tour por aqui para vocês verem o que que tem de subida, descida, é L de caminhão, dá uma olhada aqui no lugar, o lugar é espetacular! Lá no meio dá para ver uma máquina colhendo, vê se consegue ver, vou posicionar a câmara aqui, olha o lugar, dá uma olhada! E tem areia, tem areia! Olha o lugar, dá uma olhada no lugar, o lugar é horrível! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou gravar mais um pouquinho ainda do trajeto, só pra você ter ideia Aqui começa a subir, subir muito, muito Olha lá na frente, ó Olha a altura do morro lá na frente, ó Também vai fazer teste lá e não deu conta, não deu conta É isso aí pessoal, é a vida da roça, é a vida no transporte de cana Olha a altura que tá isso daqui, ó Ó, estão bem no topo aqui, ó Olha lá, ó Poder voltar e dar uma olhada lá, né Olha só, a altura que tá isso daqui, ó Olha só, olha só Olha só Aqui até que é bem plano aqui, ó Um pedacinho só também Olha só Olha só Olha só Olha só Tá bem ali na frente, ó Camelho cruzado em cima da escrava Não sei que pra cá, não é, ó Olha só Se inscreva no canal.